Olá a todos, sou o Christopher Lloyd. Este hoverboard é falso. Ninguém conseguiu criá-lo até hoje. Mas chega de falar de coisas que não existem. Hoje estou aqui para falar de algo que realmente existe. A pizza desidratada no futuro. A pizza desiderada. A pizza desiderada. A pizza desiderada. A pizza desiderada. Fizemos no futuro! Aprenderam como rendar com a pizza? Tem também a receita completa no post, é isso aí. Assine, agora a gente vai provar. Jovem Nerd, você deu a ideia e a gente fez, cara. Daqui a pouco vai surgir um viral maluco que vocês vão acreditar. Não, você hidrata a pizza. Epic New Time, uma dica, hein? Eles assistem a gente mesmo. A gente foi atrevido, a gente foi atrevido. Espero que você foi intrépido. Jovem Nerd comentou no Nerd Office para o Epic New Time fazer um episódio do rei hidratador de pizza. E, cara, a gente resolveu nós mesmos fazer. É isso aí, cara. Abraço, Jovem Nerd de todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.